Grana justa, grana fácil, grana curta Grana pra você comprar ajuda Grana sense, grana vítio, grana moda, grana vício Grana pra você comprar vestidos Pedraço, plágio, agranda do tráfico, sombolo, mofoso, agranda do jogo Grana pra você comprar o almoço Quando vai o show, quando vai o amor Quando vai o meu rádio nas minhas corações Quando vai o show, quando vai o amor Quando vai a burra no boqueiro de abertão Quando vai o mar é É a placa que me escapa Grana justa, grana fácil, grana curta Grana pra você comprar ajuda Grana sense, grana vítio, grana moda, grana vício Grana pra você comprar vestidos Pedraço, plágio, agranda do tráfico, sombolo, mofoso, agranda do jogo Grana pra você comprar do giro Pra você comprar vestidos Pedraço, plágio, agranda do tráfico, sombolo, mar todo Grana pro silent